2 milhões e 600 mil pessoas nascidas em junho poderão sacar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais. Em dois meses, mais de 76 bilhões de reais foram destinados ao pagamento dos benefícios. Nos últimos dois meses, 107 milhões de pessoas pediram o auxílio emergencial. Desse total, 59 milhões tiveram o benefício aprovado e 42,2 milhões foram considerados inelegíveis por não cumprir os requisitos estabelecidos pela lei. O governo federal já desembolsou 76,6 bilhões de reais até agora. Eu já recebi a segunda parcela do auxílio. Esse dinheiro tem sido muito importante. Tem complementado na renda, na compra de um bujão de gás, no pagamento de uma luz, na feira. Nesta sexta-feira, poderão sacar a segunda parcela do benefício, os nascidos em junho. E o cronograma segue até o dia 13 de junho. O incentivo ao uso dos meios digitais ajudou a reduzir as filas nas agências bancárias. Segundo a Caixa, as transações pelo aplicativo Caixa Tem, para pagar contas e fazer compras, superaram os saques em dinheiro. Foram 113 milhões de downloads do aplicativo gratuito nesses dois meses. Ainda há 11 milhões de solicitações do auxílio em análise. São trabalhadores informais e desempregados que se cadastraram pela primeira vez ou pediram revisão após terem o pedido negado. E sobre o pagamento da terceira parcela, a Caixa informou que aguarda o novo cronograma. Nós estamos aguardando instruções para fazer o pagamento da parcela 2, daqueles 8,3 milhões que receberam da parcela 1 mais recentemente. E também o calendário da parcela 3 e também o arquivo com os dados dos próximos grupos elegíveis para esse auxílio.